Maiana! Maninha! Maiana! Dá-te ao beijinho! Nunca mais voltadas! Só foram três dias! Os antepassados chamaram-me para voltar a unir o nosso povo ao longo de todo o oceano. Em novembro. E por fim voltar ao que devemos ser. A minha missão, enquanto navegante, é terminar o que eles começaram. Vai ser mais difícil do que tudo o que já enfrentámos. Bem, agora até sinto falta de monstro de lado. É melhor segurar em Span. Oh, e por fim voltar ao que devemos ser. Oi, Maiana! Novamente juntos! Maiana 2. Ah, tu é que quiseste vir desta vez? Só nos cinemas. Novembro. 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 O que é isso?